O que é bem melhor chegou e me surpreendeu Chegou quando eu estava em outra estação Que tanto eu buscava, nem lembro o porquê Só sei que é melhor o que ele me deu Quando eu... Não estava desperto, tão pouco ligado no que estava por vir Ou então, meus sonhos desfeitos me faziam descreer E desistir de lutar quando eu não estava atento Já fora de cena E sem esperar O meu Deus me deu do melhor Me fez muito mais e foi mais além Me fez conhecer um pouco do céu Insisto Sinto Mas eu sei sim Música Música Obrigado por assistir. 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 Segura na Liz, segura na Liz. Bateria lá, né? Márcia soldado. 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 Legenda Adriana Zanotto